Pique de joelhos. Tem três segundos para obedecer. Um, dois... Três. Se você me queria de volta, era só ter me impedido. Um dispositivo que controla os satélites militares do mundo caiu nas mãos de quatro elementos perigosos. Precisamos de alguém que possa ser ágil como eles. Lutar como eles. Está na hora de ser patriota. Não existem mais patriotas. Apenas rebeldes e tiranos. Qual deles você é? Eu sou o X-X-X. Vou apresentá-lo para a sua equipe de solo. Lá vem um garoto propaganda da Red Bull. Eu não quero palhaços na minha cola. Em quem você confiaria? Nos melhores. Nos mais radicais. E nos totalmente insano. Segura a fila. Não, não, não. Essa é a minha equipe. Lá vamos nós. Que reconfortante. Você sabe mesmo mexer no equipamento. É, é o que elas dizem. Uau. Pelos boatos que eu ouvi, esses caras são barra pesada. Você não faz ideia do que vai encarar. Seja lá o que estiver procurando, não vai encontrar aqui. Isso quer dizer que eu vou ficar só na vontade? Estamos dispostos a morrer para salvar o mundo. E você? Eu vivo para isso. Acho que estamos do mesmo lado agora. Pronta para se divertir? Eu vou por baixo. Vou por cima. Deixe-me simplificar para você. Mande ver. Ganha garoto e tente não perder o estilo. Cara, é bom estar de volta.